Alô moçada, meus amigos, minhas amigas Galera aí que acompanha o nosso canal Pescador Sertanejo Olha nós aqui logo cedo no pé do Eito de novo Depois de uma chuvinha até boa passou aqui ontem De noite também deu umas pancadas boas Aí nós estamos aqui, o chão está bem liso O chão está bem moiado, ali para cima tem bastante cavuqueira Para a turma da noite subir os carreadores, mas liso Deu um pouco de trabalho Maquinário trabalhando Está tudo normalzinho aqui galera O chão está na frente aí Tinha dois caixotes desse aí de 21 mil toneladas Agora um quebrou aí Agora só ficou esse aí, do Matheus Então Bora para o pega moçada Bora para o pega O dia inteiro aí, não puxa da cana do palito doce Aí nós vai trabalhando aí E o que der para nós ir filmando aí Trazendo conteúdo bom para vocês Nós vai fazendo aí E desde já obrigado muito pelos comentários lá Muito obrigado mesmo Pelos likes, pelos joinha que vocês deixam lá Compartilha os vídeos O povo está conhecendo nosso trabalho aí Bastante dica aí, está passando para a galera aí que está iniciando No intuito de ajudar o próximo aí Grande abraço, fique com Deus Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ali é pai e filho trabalhando galera Jacão na máquina E o Vanderlei no trator Aí Aí é pai e filho Aí é bonito demais Não tem Tem frescura não O couro come Vou acelerar lá que eu já vou ir na trás Já virou ali ó Metei a marcha Deu uma limpada no vidro aí ó Uma lavada no vidro aí ó Primeira coisa que eu faço quando eu chego cedo Dá uma bela limpada no vidro Para poder estar fazendo os vídeos para vocês aí E não está aparecendo aquelas manchação no vidro Aquelas coisas Tem vez que não dá Tem vez que você chega a máquina já está meio no jeito ali Mas depois eu limpo Mas se der tempo a primeira coisa que eu faço é limpar os vidros Vou encostar nesse maquinão aqui já Já está quase que cheio Já vamos Puxar um palito doce aí Meus amigos Se Quando está meio moiado assim Com o chubisqueiro na roça A máquina fica meio ruim para limpar Entendeu? Quanto mais você andar Com o trator com a máquina Menos limpa Vai mandar só paia Não dá tempo dos equipamentos Fazer o trabalho certo Que é a limpeza né Então você tem que andar Tirar o pé um pouco mais devagar Para a máquina poder limpar Mais Agora de pouco mesmo O Jacão falou para o pai dele Vamos diminuir um pouco Porque A máquina não está limpando Está mandando maipaia Aí já diminuiu Começou a mandar só cana Entendeu? Se empurrar a máquina mesmo Não limpa direito Só manda Só manda paia Aí não vai e pesa né Ó meus amigos Aqui nós estamos fazendo um aceiro Vou fazer esse vídeo Para vocês entenderem aí Quem não sabe O que é um aceiro Aqui ó Esse carreador Que é um carreador mais Praino Onde vai fazer o lugar do carregamento Onde vai carregar os caminhões Entendeu? Lugar maipraino Então o que é um aceiro? O aceirado dos dois lados Para criar mais espaço Para o carreador No caso aqui Se deixar desse jeito O caminhão encostar Nós não vamos conseguir encostar O trator do lado Vai macetar a cana Então Faz um aceiro De um lado A máquina Corta um pouco de cana E tira do outro também ó Vai larga e ser o carreador Para criar espaço E aqui vai ser o carregamento Entendeu? Isso é um aceiro E quando entra nos taião Também nas beiras Dos carreador Fazer aceiro É sempre para criar espaço Para transitar Tipo caminhão chegar Trator Então esse é o aceiro Aí ó Tirou duas ruas de um lado Tirou do outro Agora está tirando Tirou duas ruas de um lado Uma do outro Agora está tirando outra rua Do outro lado Dois de cada lado Acho que vai tirar mais uma ainda Esse é o aceiro Arrumando o carregamento Ó Então é isso aí Aí meus amigos ó Carreador acerado Bem aberto Dois lados ó Já tem espaço Caminhão Olha lá Já chegou até um cargueiro Ali ó Mas vamos Vamos carregar nele já Beleza? Ó Isso que é o aceiro ó Vai iniciar um carregamento Agora eu posso transitar Do lado de lá Do lado de cá Do caminhão Tranquilo E não vai atrapalhar em nada Isso aqui sempre tem que fazer Mudou o carregamento Primeira coisa Fazer um aceiro Abrir bem dos dois lados Para criar Para gerar espaço Para você poder Passar com o trator Com as condução A cargueira está aí Ó Meu amigo pinguim Então é isso aí Vamos Jogar esses dois Cachotes nele já Então Ó moçada Como saber ó Que está na posição certa Ó O motorista não está aí Para dar sinal Ele está lá dentro da gabina Então Como saber Que vai bascular Na posição certa Dentro da carreta certinha Olha aqui ó Primeiro transbordo Passou um pouquinho Ó Ó Já pode parar Pode parar Pode erguer o de trás Vai lá E vai dar certinho Ó Se você colocar um pouquinho Para trás O transbordo da frente Aqui não passar a carreta Pega a beiradinha fora Lá Vascula tudo em cima Do Da quinta roda Do caminhão Aí é problema Então passou um pouquinho Ali ó Tantinho que passar ali Já está certinho Galera está começando No ramo aí Chegar a acontecer Uma situação dessa Não tiver ninguém Para dar um sinal Pode Aqui eu estou falando Dos dois transbordos Transbordo trelado A marcação que eu uso É essa Beleza? E fechar a carga também É a mesma coisa Fechar a carga Você coloca bem devagarzinho Catou a carreta Lá em cima Aí já era Tombou até uma certa distância Só correr para frente Até o final Devagarzinho Olha lá Já era Cortar o transbordo É isso aí É isso aí Núvio Tom Tcha 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 Agora vamos pra lá? É moçada, finalizando mais um dia de trabalho Agora é 10 pra 6 Guarda só um golinho pra encher o transbordo aqui Vamos aí finalizar o dia O sol já tá indo embora Vamos aqui não Vamos deixar um pouquinho pra amanhã né Um pouquinho pra amanhã Um abraço galera Fiquem com Deus Uma boa noite a todos aí Um ótimo fim de tarde E Deus abençoe sempre Nós todos Fui Um ótimo fim de tarde